No vídeo de hoje, a Alexa decidiu pra onde eu ia de carro. E o final dessa história foi assustador. Amor, o que você tá fazendo aí? Eu tô olhando o tempo. Tá olhando o tempo? É. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra alguns vídeos que a gente já fez, onde a Alexa decidia pra onde a gente ia de carro? Lembro, por quê? Pois é, eu tô pensando em fazer esse vídeo de novo, só que agora aqui é onde a gente tá morando, no lugar novo, tá ligado? Porque, tipo assim, todas as outras vezes que a gente fez, a gente tava morando naquele apartamento, não era? Sim. Inclusive, a gente já fez esse vídeo no primeiro apartamento, no segundo apartamento, e agora que a gente tá nessa casa nova, na mansão da Lagoa... Eu acho que seria interessante a gente deixar a Alexa decidir pra onde a gente vai, porque ela vai conhecer muito mais os mapas por aqui do que a gente, né? É, isso é uma verdade, mas outra verdade é que tá aqui, ó, 50% de chance de chuva hoje, e eu prefiro não sair de casa em chuva. Ah, meu bem, olha isso, o sol tá rachando, choveu hoje, choveu, mas agora, ó, não tem nuvem carregada mais, tá ligado? Tá tudo de boa. O que você tá vendo aí? Eu tô tentando ver se o sol tá rachando. Ah, né, rachando, rachando, não, essa piadinha não foi boa, tá? Olha ali, ó, o sol tá batendo ali, tá com sol, o que você me diz? Bora se aventurar ou não? Ah, o que eu ganho? É, você não ganha nada. Ah, então tá bom. Então bora, bora entrar no carro e vamos deixar agora a Alexa decidir pra onde a gente vai. Beleza, rapaziada, já estamos dentro do carro e a gente combinou com a Alexa o seguinte, ela vai simplesmente escolher se a gente vai pra direita, pra esquerda ou se a gente vai ir reto, porque tem muita rua que é um cruzamento, tem duas ruas pra direita e pra esquerda, só que também dá pra continuar reto, então ela tem que escolher pra onde que a gente vai, tá ligado? Inclusive já vou até perguntar a ela, porque com a primeira escolha eu já quero saber pra onde que eu vou. Alexa, quando aparecer uma opção, você prefere que a gente vá pra direita, pra esquerda ou pra frente? Vire a direita. Tá, ela falou vire a direita, né amor? Isso. Então vambora e assim que possível a gente vai virar a direita. Olha só, chegamos aqui agora numa rotatória, mano. E rotatória é o seguinte, depois que sair da rotatória a gente tem que saber se a gente vai pra direita ou pra esquerda, reto não dá. Então, já que ela escolheu a direita, vamos entrar pra direita bem aqui, ó. Beleza, viramos a direita e já tamo no caminho, amor. Agora é ver pra onde que a Alexa tá levando a gente, entendeu? Pelo menos tem muita mata aqui, o bom é isso, porque onde a gente mora é muito arborizado, então a Alexa tem muita opção de lugar pra levar a gente daqui, entendeu? Amor, eu acho que a Alexa tá brincando com a gente, porque aqui na frente tem agora uma rotatória que não tem opção. É uma rotatória porque, na verdade, isso aqui é como se fosse uma rua sem saída. Ou seja, a gente vai simplesmente rodar essa rotatória agora e começar a voltar pra trás. Vai fazer o quê, né? Vambora. Rapaziada, eu tô percebendo que aqui, mano, tá cheio de decoração de Natal, sendo que agora o Natal passou, né? Ah, amor, mas eles não vão tirar ainda, né? Será que tira quando? Será que no final? Inclusive, é uma rotatória. Alexa, você quer que vire a direita ou a esquerda ou vai reto? Vire a direita. Tá, tá. Então aqui na rotatória, vou virar aqui pra direita. Vambora. Tá, a gente tá indo reto, mano, e tem umas ruazinhas pra virar a esquerda. Alexa, você quer que continue reto ou vire a esquerda? Vire a esquerda. A esquerda. Então, vamos virar aqui a esquerda e, pelo visto, é um retorno, né? Ah, é? Tá. Ela pediu pra retornar. Eu tô achando que a Alexa tá brincando com a gente, tá? Ela tá dando voltas. É, tá dando voltas. Ela manda a gente ir no lugar e aí, do nada, o lugar volta. Depois chega no outro lugar e manda retornar. Alexa, decide só ir direito. Eu quero saber onde você tá me levando. Ó, voltamos aqui pra mesma rotatória que a gente tava pra entrar pra cá. Então, Alexa, direita, esquerda ou reto? Vire a esquerda. Tá. Então, aqui nessa rotatória, a gente vai virar pra esquerda. Vamos entrar aqui agora. E agora, ao invés de entrar reto aqui, a gente vai vir pra esquerda. Beleza. Vamos continuar andando aqui agora. Até agora, eu não vi onde que ela quer levar a gente, não, amor. Eu também não. Tô achando que ela tá brincando mesmo. É, eu tô achando que ela tá brincando com a gente. Tem muito lugar aqui que dá pra entrar, tá ligado? Mas até agora ela não mandou entrar em lugar nenhum. Se ela mandar entrar em algum lugar, eu vou. Você vai? Ah, mesmo que seja de pedra e aí tem que escalar, eu vou. Ah, meu bem. Assim, se der pra ir com o carro, melhor, né? Porque a ideia é ir com o carro. Mas se ela pedir pra ir pro lugar que não dá pra ir de carro, eu vou mesmo assim. Eu não vou, não. Mas eu não tô falando isso pra te dar ideia, não, viu, Alexa? Não vem escolher esses lugares difíceis, não. Beleza, galera. Ali na frente tem alguns caminhos. Eu já vou perguntar pra Alexa. Alexa, direita, esquerda ou reto? Pra onde você quer que eu vou? Vire à esquerda. Vire à esquerda? Mas peraí. Olha onde que é a esquerda. É simplesmente na lagoa. Ah, amor. Eu falei que eu ia, não falei? Eu vou entrar lá. Não, meu bem, não entra. Eu vou entrar lá. Tem um caminhozinho, eu vou entrar lá e vou ver onde que esse lugar vai me levar. Ah, meu bem, eu não acho que você faz isso de verdade. Mas se a Alexa mandou, eu falei que eu ia em qualquer lugar, não falei? Falou. Então eu vou parar o carro aqui e eu tô indo lá. Rapaziada, tamo aqui já andando num caminhozinho. E, mano, eu não sei porque que a Alexa mandou eu vir pra cá, tá ligado? Eu vou ir no reto. Se tiver que virar em algum lugar, eu pergunto ela de novo. Se tiver outro caminho pra direita, pra esquerda. Mas, pelo visto, eu tô entrando quase que dentro da mata, tá ligado? Ou seja, não sei se vai ter muita opção aqui, não. Amor, o que que você acha que vai ter nesse caminho da Alexa? Ah, meu bem, eu não sei não. Você já sei que eu já tô cansada de andar. Eu também tô cansada de andar. Mas se a Alexa mandou eu vir pra cá, a gente combinou de fazer esse desafio, não combinou? Eu não combinei nada, tá ligado? Combinou sim. E agora, agora vamos seguir esse caminho pra ver o que que ela quer mostrar pra gente. Eu tô curioso pra ver o que que vai ser esse caminho que ela mandou no meio do mato. Caraca, rapaziada, olha aqui no caminho o que que eu encontrei. Isso aqui é uma trilha de formigas, mano. Olha como que elas são organizadas. Elas andam muito organizadas. Olha isso, mano. Oi, formigas. Eu acho da hora demais ver elas de perto, mano. Olha isso. Elas tão trabalhando em coletivo, ó. É, amor, pelo visto, estamos indo pra um lugar que eu nunca fui na minha vida. Caraca, a Nathalia achou uma maior ainda, mano. Olha isso. É formiga demais. Tem formiga em todos os lugares. Cuidado, amor. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Tá cheio de formiga no chão. Rapaziada, olha o que que eu encontrei agora. Tem uma construção bem aqui, abandonada. Você tá vendo isso? Eu tô vendo, meu bem. Será que ela é aquela que você quer, sei lá, me dizer alguma coisa? Não. Não quer dizer nada. Ela só trouxe a gente aqui. Às vezes ela nem sabia que tinha isso aqui. Peraí. Eu tô reconhecendo essa construção. Essa foi aquela construção que a gente viu quando a gente pegou um caminho seguindo aquela coordenada. Você lembra? Eu lembro. Que tinha umas patas no final do caminho. Que começou a chover. É a mesma construção. Por que será que a Alexa trouxe a gente até aqui? Se bem que a gente não sabe também se ela trouxe a gente até aqui ou se isso aqui só faz parte do caminho, né? Mas que é estranho, ué, tá? Estação elevatória de esgoto. Só que parece que tá abandonado, não parece? Parece, meu bem. É tipo uma estação de tratamento, só que tá simplesmente no meio do mar. Tá nascendo grama em todos os lugares já, tipo assim. Não tem nem acesso aqui mais, tá ligado? Eu acho que isso aqui foi abandonado e tem algum motivo, tá? Eu tô indo embora. Não, amor. Não é embora, não. Se ela trouxe a gente aqui, tem algum motivo. Pode ser que tenha alguma coisa aqui perdida. Alguma coisa embaixo que, sei lá, que pode ser legal, tá ligado? Ela deve ter trazido a gente aqui pra gente achar alguma coisa. Vamos fazer o seguinte. Procura em algum lugar e eu procuro em outro, tá? Vai por ali que eu vou por aqui. É, deixa eu ver. Isso aqui realmente é uma estação, olha isso. E olha, tem uns negócios quebrados, tá ligado? Tá meio... Não sei se isso aqui tá abandonado ou se era pra ser assim mesmo, tá ligado? Mas que é estranho, é, tá? Eu, inclusive... Tô escutando o som aqui de novo. Eu lembro que eu passei aqui, escutei esse barulho e falei Nossa, tá tendo barulho. Agora, eu não sei se isso aqui é porque tá vindo água da lagoa e tá correndo aqui por baixo, tá ligado? Ou se realmente tá funcionando, né? Tá fazendo alguma coisa com essa água toda. Eu sei que isso aqui tá muito estranho, mano. Tá muito estranho mesmo. A Alexa, do nada, manda a gente pro meio do mato, pro lugar meio abandonado, tá ligado? Uma casa abandonada. Não sei se... O que que é isso? Não sei se alguém mora aí dentro. Pior, amor, que olha isso. Tem um poste no meio do caminho aqui. Ou seja, isso é um indício demais de que isso aqui tá abandonado. Não, exatamente. Porque é muito abandonado. E olha só. O fio liga um poste no outro. Mas os postes não estão ligados em lugar nenhum. Exatamente, por isso que é abandonado, meu bem. Mano, que bizarro. Meu bem, eu tô achando melhor a gente perguntar a Alexa, porque às vezes nem era pra gente vir aqui mesmo. Você ouviu? Tem alguém aqui dentro. Uma dessas duas portas. Tem alguém em uma dessas duas portas. Olha lá, de novo. Eu acho que é a porta de cá. É a porta de cá. Oi. Oi, eu tô aqui. Tem alguém aí? Você ouviu? Mas tem alguém ali, amor. Sério? Vem. Que isso? Tem alguém ali, amor? Meu Deus. Meu Deus. Corre, amor. Corre. Corre, corre. Eu não sei por que a Alexa trouxe a gente aqui. Mas com certeza, acho que foi a coisa mais bizarra que eu encontrei pela região. Rapaziada, chegamos agora em casa. Mano, agora que eu tô mais calmo, eu acho que aquele barulho pode ser animal. Eu falei isso com a Natália, ela não quer acreditar. Mas eu acho que pode ser animal. Amor, você não acha que pode ser um animal que podia estar lá dentro? Meu bem, foi uma batida na porta. Não é folha, irmão. Tá, mas foi uma batida. Não significa que é gente. Sabe por quê? Eu tô pensando o seguinte. A última vez que eles trancaram lá, a gente não sabe se tá abandonado. Primeira coisa. Pode ser que, na verdade, eles vão ali todos os dias, tá ligado? E às vezes... Quando eles entraram, entrou um animal junto, eles não viram, fecharam a porta e o animal ficou preso lá. E agora tá batendo lá na porta porque ouviu o barulho, tá ligado? Pode ser isso. Sabe o que eu vou fazer? Vou ligar pra segurança e vou pedir pra ir lá averiguar. Porque aí, se for algum animal, abre e sai. Se não for, vai abrir e vai ver o que que tem lá dentro. O que que você acha? Eu acho que isso é o ideal. É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Muito estranho a Alexa ter levado a gente lá. A gente também não sabe se a Alexa realmente levou a gente lá ou se ela falou esquerda pra eu entrar em alguma rua, né? Porque tudo bem que ali era como se fosse uma trilha, né? Um caminhozinho no meio do mato. Mas a gente não sabe se a Alexa queria que eu entrasse ali. Às vezes ela queria que eu entrasse na próxima rua esquerda. Exatamente. Eu acho que era isso e você se confundiu. É, mas essa confusão que eu fiz fez a gente ter uma belíssima de uma descoberta. Se você quer que a gente volte pra aquele lugar, deixa o seu like e se inscreve no canal.